Olá, quinta-feira, 7 de maio. Hoje a gente repercute questões do cenário cultural de Bauru, como o fechamento da oficina Glauco Pinto de Moraes. Vamos conversar com o secretário municipal de cultura, Elson Reis. Você vai ver também. Projeto de lei quer obrigar condomínios a instalar lixeiras para separar lixo reciclável. Economia inteligente. Você vai conhecer pesquisas da Unesp que potencializam o uso da energia solar. Está em tramitação na Câmara Municipal um projeto de lei que obriga condomínios e prédios residenciais a providenciar a separação do lixo para a coleta seletiva. Uma mudança que pode gerar impacto tanto para os moradores quanto para a Indurbi. Este condomínio conta com 720 apartamentos. São cerca de 3 mil moradores que diariamente produzem lixo. No momento, o residencial conta com 10 lixeiras como esta. Mas aqui não é feita a separação dos resíduos. O material a ser reciclado acaba sendo retirado por coletores particulares. Nós estamos prevendo de fazer em breve as lixeiras separadas, mas inicialmente agora não tem a separação. A separação é feita dentro das lixeiras por uma outra equipe que na verdade é uma família que trabalha com material reciclável que atende o condomínio. Mas essa rotina deve mudar se o projeto apresentado pelo vereador Paulo Eduardo de Souza for aprovado na Câmara. De acordo com a proposta, os condomínios vão ter que instalar lixeiras como esta que, de acordo com a cor, separam os elementos a serem reciclados. Também é de responsabilidade dos condomínios recolher e guardar o material até o dia da coleta seletiva. No entanto, Lívia reclama que o projeto tem pontos que precisam ser discutidos. O primeiro deles é o fato de não considerar a dificuldade dos condomínios com o grande número de moradores de armazenar o lixo até o dia da coleta seletiva. Porque hoje me parece que só existe um dia da semana essa coleta seletiva. Para eles exigirem que a gente faça a separação desse lixo e eles vão passar só uma vez por semana, não é o suficiente. Eu não tenho espaço para guardar esse lixo até o dia que eles passarem. Outro ponto questionado pela Síndica é a separação dos tipos de recicláveis. Segundo ela, daria mais trabalho para os funcionários e aumentaria os custos do condomínio. Lívia afirma que uma alternativa mais viável seria simplificar o processo de separação. Eu acho que seria interessante eles começarem aos poucos. Também para você ter um tempo de se adequar, você ter um tempo de fazer um planejamento e das pessoas também se adequarem a essa nova rotina. Então eu acho que o interessante seria iniciar separando apenas o lixo orgânico do lixo reciclável. É justamente esse o método adotado neste outro condomínio. Os moradores têm à disposição dois recipientes, um para o lixo seco e outro para o orgânico. O problema é que aqui eles também não destinam material para a coleta seletiva feita pela Endurbi. A Endurbi não tem uma regularidade nessa coleta dela. Então teve vezes já que ficou o lixo lá fora, aguardando a coleta e a Endurbi não passou. O síndico avalia que o número de moradores que não colaboram na separação dos resíduos é pequeno, cerca de 10%. Ele acredita que as mudanças propostas pelo projeto dificultariam o trabalho dos funcionários, mas afirma que o condomínio tem condições de se adequar. A partir do momento que nós fomos obrigados a fazer uma coleta seletiva, subdividindo esses itens, nós vamos fazer o que tem que ser feito, vamos colocar o lixo lá na rua para que a Endurbi cumpra o papel dela, que é fazer essa coleta. O presidente da Endurbi reconhece que existem falhas na coleta seletiva na cidade, mas diz que elas são pontuais. Nico também afirma que é possível ampliar o serviço da coleta seletiva para atender os condomínios se a lei for aprovada. Passando e tramitando o processo, entrando em vigor, a Endurbi vai se adaptar para atender os condomínios em mais vezes na semana. Isso é possível em horários noturnos, à tarde ou de manhã. E há mesmo a necessidade da separação nos quatro elementos como propõe o projeto ou só a separação do orgânico do inorgânico? No momento, separando o orgânico do seco já resolve o problema. Mas claro, se separar nos quatro elementos, aí já colabora muito com a cooperativa e na coleta. Já dá para colocar até adequado em áreas separadas dentro do caminhão. Mas é um ponto que pode ser discutido e ajustado no projeto de lei. O tempo abriu em todo o estado na tarde desta quinta-feira. Previsão de chuvas aqui no interior só no fim de semana. Veja os detalhes da previsão no mapa. Tarde de sol e poucas nuvens em todas as regiões paulistas. Nesta sexta, o tempo deve se manter estável, com uma pequena chance de chuva apenas no litoral. No sábado, tem previsão de pancadas para o norte e no domingo a chuva deve atingir pontos isolados em todo o estado. Em Bauru, devemos ter sol até este sábado. No domingo, a cidade pode receber pancadas de chuvas. Agora, a umidade do ar é de 51%. Temos ventos de brisa a 5 km por hora. Hoje, a temperatura variou entre 15 e 27 graus. Para amanhã, a mínima prevista é de 14 e a máxima de 21 graus. Depois do intervalo, a gente fala de uma alternativa para os preços altos da energia elétrica. É a energia gerada a partir do sol. Você vai ver que cresce o número de famílias que usam a energia solar em casa. Pesquisadores da Unesp querem potencializar a aplicação dessa tecnologia. Daqui a pouco, voltamos já já. A iluminação pública de Bauru tem diversas falhas. Foi o que apontou um laudo de vistoria elaborado pela empresa Kirchner Consultoria, contratada pela prefeitura. O estudo avaliou quatro pontos e três deles apresentaram problemas. A análise foi feita para saber se a iluminação da cidade, hoje sob responsabilidade da CPFL, está de acordo com as normas técnicas da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A empresa que fez o laudo dividiu a cidade em 30 regiões. De um total de quase 42 mil pontos de luz, foram analisados cerca de 1.600. Pela avaliação, 29% das luminárias estavam sujas e com eficiência reduzida, sendo que o índice aceitável é de somente 6%. Foi verificado também que 24% das luminárias tinham algum tipo de dano. Quando o limite permitido é de 2%. Outro item que ficou abaixo da qualidade foi o que verificou a quantidade de lâmpadas apagadas à noite. 5,38% não acendem. O aceitável é até 3%. A única estatística boa foi a que constatou que apenas 0,44% das lâmpadas acendia durante o dia, sendo que o aceitável é até 2%. Esse dado indica que não há grande desperdício de energia elétrica quando há luz do sol. Ainda de acordo com a empresa Kirchner, os pontos mais críticos foram observados na região noroeste de Bauru, em bairros como Fortunato Rocha Lima, Parques de Araguai Santa Edivirges e Jardim Vânia Maria. Em nota divulgada pela assessoria de imprensa da Prefeitura, o secretário de obra Sidney Rodrigues informou que os dados vão ser discutidos com a CPFL para que as melhorias na iluminação sejam providenciadas o quanto antes. Neste ano, a Prefeitura conseguiu uma liminar para não assumir os ativos da iluminação pública sem que a concessionária faça os reparos necessários. Procurada pela nossa produção, a CPFL informou que ainda não recebeu o laudo feito pela empresa Kirchner Consultoria, mas que está à disposição da Prefeitura para falar sobre esse assunto. Diz também que a transferência dos ativos de iluminação pública das concessionárias para os municípios foi determinada por uma resolução da ANEEL e que a empresa tem o dever de cumprir essa diretriz. Para isso, tem realizado reuniões frequentes com as prefeituras desde 2012. E com o preço das tarifas de energia elétrica nas alturas, é cada vez maior o número de pessoas que buscam alternativas para diminuir a conta no fim do mês. Uma opção tem sido investir na energia solar. A Unesp, aqui em Bauru, investe em pesquisas para aproveitar o potencial da energia solar em residências e empresas. Milton instalou aquecimento solar em casa há 12 anos. Com o sistema, a energia do sol aquece água suficiente para o consumo da família inteira. Qual é a redução na conta de energia, mais ou menos, que o senhor tem uma ideia? Eu fiz uma estimativa uma época e eu detectei que era em torno de 30%. E pelos meus cálculos na época, em três anos se pagava o equipamento. Na realidade, a gente pensava a princípio só na economia. Hoje, aliando a economia ao fator ecológico, a gente acaba vendo que foi um negócio melhor ainda do que a gente imaginava antes. De acordo com a associação que responde pelo setor no Brasil, cada quilowatt-hora produzido com energia solar sairia por 13 centavos, levando em consideração o investimento e a durabilidade dos equipamentos. Já o preço de um quilowatt-hora de energia elétrica na bandeira vermelha em Bauru custa atualmente até 30 centavos. Vamos colocar na ponta do lápis? Uma família que tome cinco banhos por dia de oito minutos cada um, gasta 87 quilowatt-hora por mês só com banho. Com energia elétrica, o chuveiro consumiria R$ 26,10. Já com energia solar, o gasto cairia para R$ 11,31, uma economia de mais de 50%. Mas mesmo com a economia, apenas 5% das residências do país contam com os aquecedores solares. A meta do governo é de que o número chegue a 24% até 2050. Luciano é dono de uma loja que comercializa painéis de energia solar. Para ele, houve aumento na procura, mas o grande obstáculo para fechar negócio ainda é o preço do equipamento. Investir no sistema custa entre R$ 4 mil e R$ 7 mil, dependendo do tamanho da casa e do número de moradores. Hoje, em média, a gente tem tido ligações em torno de 10 pessoas diárias, às vezes perguntando públicos novos pelo custo da energia que está tendo. Com tanto potencial num país onde assol a maior parte do ano, a energia solar é tema de pesquisa aqui na Unesp Bauru. Alunos e professores do curso de Engenharia Elétrica estudam formas de aproveitar a energia gerada e melhorar a produtividade. Nesta pesquisa, os painéis solares acompanham o movimento do sol ao longo do dia. Com isso, a transformação de luz do sol em energia pode aumentar cerca de 60%. Uma vez produzida, este outro projeto foca na utilização. É a energia solar que faz as bombas levarem a água das chuvas da cisterna para o reservatório. O professor explica que em países onde o aproveitamento de energia solar é comum, a energia excedente pode ser revertida para empresas que distribuem energia. Na Europa, eles já chegaram num ponto que, principalmente, vamos dizer, na Alemanha, quase todas as residências possuem geração fotovoltaica. Quando tem sol, tem energia e estão vendendo para concessionária. Logicamente que à noite, que seria o maior problema de consumo de energia, você tem que armazenar isso. Então, na Alemanha, está se pensando em fazer grandes bancos de bateria para retornar essa energia durante a noite. Mas, para o professor, o uso de energia solar no Brasil só deve aumentar se contar com o incentivo de políticas públicas. Para nós, aqui no Brasil, ainda é proibitivo o preço dos painéis fotovoltaicos, sendo que teve aí uma audiência pública do governo federal no sentido de montar indústrias de painéis fotovoltaicos no Brasil. E se a gente vê, em termos de insolação média no ano, nós temos muito mais que a Alemanha. Eu acho que a gente poderia produzir muita energia ainda fotovoltaica. Seria uma alternativa, realmente, para a produção de energia. A Unesp divulgou a relação candidato-vaga do vestibular de meio de ano. O exame teve um total de 16.630 inscritos. O curso mais concorrido é o de engenharia civil, oferecido em ilha solteira, com 48,4 candidatos por vaga. Na sequência, aparece a engenharia de produção em Bauru, com 42,3, e zootecnia, também ilha solteira, com 35,8. Já o curso que teve o maior aumento na procura foi o de agronomia, na cidade de Registro, que passou de 13,6 candidatos por vaga para 22,1. Um crescimento de 63%. O vestibular do meio de ano oferece 360 vagas. A prova da primeira fase será no dia 17 de maio agora. Já a segunda fase será aplicada nos dias 13 e 14 de junho. O resultado, com os aprovados, sai em 16 de julho. Mais informações no site vestibular.nesp.br. Depois do intervalo, a gente fala sobre assuntos que estão em discussão no cenário cultural de Bauru. Vamos receber o secretário municipal de Cultura, Welson Reis. É daqui a pouco, voltamos num instante só. Voltamos e agora a gente fala sobre o cenário cultural de Bauru. Nós recebemos aqui no Nesp Notícias o secretário municipal de Cultura, Welson Reis. Welson, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. Welson, eu queria começar perguntando sobre uma reforma que é muito esperada pela cidade, que é da estação ferroviária. E a gente sabe que a reforma completa do prédio demandaria 6 milhões de reais. O prefeito já admitiu que não tem essa verba, mas a Secretaria de Cultura está fazendo uma pequena reforma lá. Gostaria de saber de quanto é esse investimento e o que vai funcionar por lá. Na verdade, com a doença do prefeito, nós já estamos buscando a ocupação da oficina, da estação, para alguns espaços que a gente tem carência na secretaria. A estação está ao lado do Museu Ferroviário, um museu que tem sempre recebido atividades. A gente já usa a gare da estação para vários eventos ao longo do ano. E com a anuência do prefeito, como eu disse, com o apoio da Secretaria de Obras, da Secretaria das Administrações Regionais e da SEMA, a gente tem procurado dar uma manutenção em metade das salas do piso térreo. São espaços que, basicamente, é recuperação de piso, recolocação da parte elétrica, recolocação de vidros, pintura, não demanda em construção nem demolição de paredes. Então, isso facilita. A equipe da Secretaria, junto com o apoio dessas demais secretarias, a gente já vem fazendo isso há alguns meses, há cerca de seis meses, de tal forma que, nos próximos meses, nós já estaremos ocupando essas salas com exposições temporárias, do acervo do Museu Ferroviário, acolhendo algumas instituições culturais parceiras, como a Associação de Ferromodelismo de Bauru, ali com exposições de maquetes ferroviárias. A gente está definindo um espaço para a sede da Academia Bauruense de Letras. Vai ser lá também. Também. Enfim, então, esse investimento, como é um investimento continuado, a gente não tem, assim, uma verba fechada, né? Mas a gente estima que já tenha investido lá cerca de 80 mil reais. E a Estação Paulista também passa por uma reforma? A Estação Paulista, sim, foi feito um projeto de recuperação, um projeto aprovado pelo Condefat, já que o imóvel é tombado pelo Conselho Estadual de Tombamento e Preservação Histórica, um investimento na ordem de 900 mil reais. Começou a obra. Aí, no decorrer da obra, há alguns meses, detectou-se que tinha algumas falhas no projeto, que faltavam... Algumas coisas que não estavam previstas no projeto precisariam ser feitas. Então, nesse momento, o projeto está no jurídico, aguardando a autorização para ser aditivado, posteriormente passa pela Câmara, que é uma situação nova, uma lei nova, que agora os aditivos em obra têm que ter anuência da Câmara, e para que a empresa possa continuar a obra. Mas a gente imagina que ainda esse ano nós tenhamos aí o encerramento da reforma da Estação Paulista, que vai abrigar de forma definitiva o Museu Histórico Municipal e o Museu da Imagem do Som. E dentro dessa revitalização do centro, o local que está passando por uma reforma também é a Praça Rui Barbosa, não é? Faz parte desse pacote. Sim, houve uma emenda parlamentar que foi conseguida pelo prefeito junto a alguns deputados com uma verba específica. E a reforma está em curso e deve ser entregue nos próximos dois, três meses. Vai acontecer, pelo que eu conheço do projeto, embora não seja diretamente da nossa secretaria, mas é uma manutenção na fonte luminosa ali, uma ampliação da área verde, não com árvores, mas da parte daquelas locais ali onde tem a área verde, dos canteiros, ampliação dos canteiros, manutenção do banheiro, manutenção do coreto, que também é tombado pelo Conselho de Patrimônio Histórico Local, a restauração total do coreto e uma recuperação de todo o piso na praça, deixando ela mais acolhedora, mais adequada, colocação de mais bancos, para que acomode melhor as pessoas que se utilizem na praça, inclusive para a gente voltar a fazer atividades culturais lá. Elson, eu queria aproveitar a sua presença para a gente repercutir também o fechamento da oficina cultural Glauco Pinto de Moraes, que era mantida pelo governo do estado e ela encerrou as atividades no mês de abril agora, no fim de abril. Mas, eles prometeram que as atividades seriam realizadas em parceria com a prefeitura, queria saber em que pé estão essas atividades e o que o município assumiu disso. É, na verdade, eles se negam a tratar com o fechamento, eles falam que houve uma readequação da estrutura administrativa, onde a coordenação da oficina de Bauru passaria a funcionar junto com a de Marília, por questões econômicas. Os funcionários foram demitidos. Isso, quatro funcionários foram demitidos, ficou só o coordenador, hoje ele me deu notícia que conseguiu uma autorização, ele vai permanecer em Bauru, a prefeitura municipal, a Secretaria de Cultura, ceder um espaço, uma sala dentro do complexo do Museu Filho Viário, para que ele permaneça lá atendendo as cidades e fique muito mais fácil, tanto para Bauru, quanto para as cidades que eram atendidas pela oficina cultural, continuem sendo atendidas por ele aqui. E aí ele leva a parte administrativa lá para Marília. Na verdade, desde que eles saíram do prédio ali no Ramazonas, para a reforma, que segundo a Secretaria de Estado da Cultura, a reforma continua e ela vai, a reforma está sendo feita e o prédio adequado para receber atividades culturais. Portanto, segundo a Secretaria Estadual, com o promisso do Secretário Estadual de Cultura, é que o prédio da Rua Amazonas, que era da Oficina Cultural de Bauru, vá ser utilizado para atividades culturais com a entrega prevista em janeiro, a finalização das obras. Quando eles saíram já para a reforma, já a gente tem uma parceria com a oficina muito grande, várias atividades conjuntas, um apoiando atividades, outras que elas se complementam. Nós já recebemos nos nossos espaços algumas atividades que eles não tinham condições de atender porque o prédio estava em reforma e eles estavam no imóvel alugado, no imóvel adaptado. Então, dessa forma, continuou toda a programação, basicamente toda a programação da oficina, toda ela foi mantida e basicamente toda ela passou a funcionar no Centro Cultural, que é o espaço da Prefeitura em alguns locais, como o próprio Museu Flaviário, vai receber algumas atividades, de tal forma que não deve haver prejuízo, segundo o compromisso da Secretaria Estadual, na quantidade de ações que a oficina vem realizando aqui em Bauru. O próximo trimestre que eles fazem a programação trimestral está sendo programado, estive hoje com o Paulinho, com a coordenadora, inclusive solicitando algumas atividades. Ele garantiu, voltou de São Paulo hoje, ontem, e recebeu essa informação que, para o próximo trimestre, tem a liberdade de fazer a programação. Então, por enquanto, realmente, as atividades continuam acontecendo, agora, com o apoio maior da Prefeitura, mesmo porque essa parte de inscrições, de acompanhamento dos eventos deles, ele está sozinho, então, a gente também acaba apoiando com a equipe da Secretaria Municipal de Cultura. Então, Deus queira que com essa parceria, pelo menos, a gente não perca as atividades que eram realizadas, que continuam sendo realizadas pela Oficina Cultural, já que, como eu disse, acaba complementando o nosso trabalho e é um apoio bem interessante. Tá certo, Elson, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. E aproveitando que o assunto é cultura, tem um programão para daqui a pouco. Logo mais, às 8 da noite, a Orquestra Sinfônica de Bauru faz um concerto especial em homenagem ao Dia das Mães. A apresentação é no Teatro Municipal e a entrada é de graça. O Nesp Notícias fica por aqui e a gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde ao vivo. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL